Não grave clipe no Conde Zila. Não crie seus materiais em estúdios grandes, estúdios famosos. Vou explicar porquê. Antes de mais nada, eu sou o Dafferson de Oliver Produções, a nossa comunidade dos artistas, cantores, compositores. Sou músico, produtor musical, tenho experiência dentro dessa área há mais de 20 anos, embora eu tenha essa cara de novinho. Mas eu cresci na música, desde criança a gente faz shows, enfim, a gente tem uma certa bagagem. A gente sempre tem auxiliado pessoas, artistas, músicos ao longo dos anos. E essa é a minha área de atuação. Por que eu menciono aqui para você não criar o material necessariamente no Conde Zila? É claro que se surgiu oportunidade, você tem que abraçar isso. E é claro que é um veículo poderosíssimo. Não estou desincentivando você a fazer algo que esteja ao seu alcance ou que seja o seu sonho. O que você quer fazer? Isso é muito importante. Se você quer, se você realmente acha que deve fazer, então faça. O que acontece é o seguinte. Você pode tirar aí pelo que acontece justamente no próprio canal Conde Zila ou em qualquer outra plataforma de vídeos ou gravadora poderosa. Nem sempre, não é porque você gravou no Conde Zila que você vai fazer sucesso. Muitos artistas gravam ali e não tem um retorno, não tem sucesso, não tem um resultado. Tá ok? Isso é normal. Porque não é o canal da pessoa que vai basicamente fazer você crescer financeiramente, etc. É muitas vezes o seu carisma. É às vezes a música que foi produzida. É o material, a repercussão que isso dá. Tá entendendo? Então, com certeza as portas vão se abrindo se você fizer um bom trabalho. Vou dar um exemplo. Se você... Você vai concordar comigo. Se você fizer uma música mal feita e postar lá no Conde Zila, não vai ter um resultado. As pessoas vão tirar sarro, vão dar deslike no vídeo e você não vai alcançar o que você esperava. Então, tudo surge na produção da música, na construção fonográfica do material. Ok? Você não vai ter um resultado positivo de um projeto se você não fizer a música bem feita. A letra tem que ser cativante, tem que ser uma música comercial. Na maioria dos casos, se é um material do Conde Zila, um funk, tem que ser aquela coisa chiclete. Entendeu? Então, é isso que precisa ser feito. Ok? Então, a gente sempre está frisando esses pontos para mostrar para as pessoas que a viralização de um material não é porque o canal do cara é grande. Claro que se eu postar um vídeo qualquer ali vai dar milhões de views. Porque o canal do cara tem mais de 45 milhões de seguidores. Então, é fácil entender isso. É um dos maiores canais do mundo. Não só do Brasil, mas é do mundo. O Conde Zila está na lista dos maiores canais que tem. Tá ok? Mas o mais importante é você criar um projeto para você. Um projeto fidedigno. Então, assim. Assim como eu disse no começo do vídeo. Se surgir a oportunidade de você fazer um vídeo no Conde Zila, faça. Tá ok? Mas se você não quiser gastar lá os 100 mil reais no Conde Zila, mas criar um material com a mesma qualidade. Você procure um produtor ou uma produtora menor. Que vai fazer a mesma coisa por você. Tá entendendo? Então, eu sempre falo isso daqui. Eu sempre trago essas informações. Pra... Como é que fala? Falando um pouco da nossa experiência. Tá ok? Tem muitos materiais de qualidade em outros veículos aí. Que tiveram o mesmo resultado. E o cara é famoso da mesma forma. Ó, tem vários artistas que surgiram fazendo o seu próprio trabalho sem depender necessariamente de um outro canal ali. No caso do YouTube. Tá entendendo? É claro que com o passar do tempo, né, vários artistas migram, fazem trabalhos em parceria e postam ali no Conde Zila. Mas tem muitos artistas consagrados que surgiram sem depender necessariamente dessa galera aí. Conhecida, dessas grandes empresas de filmagens e etc. Tá entendendo o que eu quero dizer? Então, assim. Antes de mais nada, faça um bom trabalho. Você precisa ter um projeto sério. Um trabalho sério. Tá ok? E é isso. Eu sou um produtor, obviamente eu não sou famoso, né. Então, eu desenvolvo vários materiais de qualidade que com certeza não deixam a desejar. E eu também faço materiais de videoclipe também. Claro que eu não vou cobrar a mesma coisa que um Conde Zila da Vida. É isso que eu tô falando. A gente vai chegar no mesmo lugar. Tá entendendo? Então, se você está aqui a primeira vez, de Oliver Produções, a nossa comunidade dos artistas. Nós temos aqui o projeto de audições. Estamos cedendo gratuitamente o estúdio pra você, cantor. Então, entre em contato conosco, contatos na descrição do vídeo. E o nosso canal principal também é no primeiro link da descrição. Acesse aí. Conheça os nossos projetos. Eu tenho muita coisa boa pra te oferecer. Se eu não acreditasse nisso, eu não teria chegado até aqui e feito toda essa estrutura aqui que é a de Oliver Produções. Entre em contato conosco. A gente aguarda. E qualquer dúvida, qualquer orientação, independente de nós trabalharmos juntos, tire suas dúvidas conosco no WhatsApp. Fico por aqui. Um abraço. Até os próximos episódios.